Canal Júnior Saudade. Aqui você encontra os melhores CDs. Um verdadeiro maestro. Quando o assunto é dançar coladinho, dominando os mais variados estilos da nossa noite, ele vem conquistando os nossos corações. E fazendo a nossa alegria fluir em explosões de emoções. O carroceiro da saudade, DJ Tom Massimo. Ô Tom, como de Matan, e aqui chega o homem do amor, claro, pra fazer você dançar. Vem dizer pra mim, quero te escutar, sua voz macia, pra você pegar aquela gata, levá-la pro salão. Na manha. Para me dizer. Porque aquele ditado agoniado come cru, né? Que meu coração. Chama ela que ela vai. Chama. Que o teu prazer. Chama ela que ela vai. Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho, quero te amar. E aí? Doce mel, escuta o que eu te falo, vem ficar do lado dos carinhos meus. Doce mel, escuta o que eu te falo, vem ficar do lado dos carinhos meus. Doce mel, escuta o que eu te falo, vem ficar do lado dos carinhos meus. Ansioso sonhando. Ansioso sonhando, do meu quarto esperando, outra noite chegar, meu bem, meu bem. E aí? E aí? E aí? Baby, 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 te amo demais, só meu amor. Te quero demais, pra sempre na minha vida. Baby, 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 te amo demais, ó meu amor. Te quero demais, pra sempre na minha vida. Depois de uma chuva de amor, você me diz o adeus. E aí? 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 Agora sim A mulher que eu amo Se ela está aí Fala assim pra ela papai Com Máximo Qual a estrela Reluz lá no céu Estou te esperando E aí papai Uma nuvem vagando no espaço Estou te procurando Igual uma jandada Que se vê no mar Velejando Também sabe A procura Todos os mesmos Cadê o chão Cezinho? Caiu na brecha? Não acredito Olha o chão Cezinho Nem notícias você quis me dar Você é a mulher Que eu amo Peço a Deus cada dia Isso que não pode te dar moral É isso Você é a mulher Que eu amo Peço a Deus cada dia Que passa pra você E na verdade E na verdade Ela reúne-se lá no céu Estou te esperando Eu não digo em termos de material Mas no amor É isso É isso que importa Peço a Deus cada dia Que passa pra você Volta Você é a mulher Que eu amo Peço a Deus cada dia Que passa pra você Volta Tem alguma mulher Que está na carência aí Se ela tiver Essa música é pra ela O teu calor É fogo que acende Pogueiras em mim Ora em teu corpo O que me faz dizer sim Seja amanhã Seja tarde Noite ou madrugada Máximo Teu sol derrete Minha resistência Máximo Beijo o desejo Do amante No corpo do amado Por ti Sofro sempre Carências E aí Peção Beijo o desejo Do amante Um abraço pra você Garoto No corpo do amado Por ti Sofro sempre Carências Silva da Marambai Tu não acaba Com esse teu estresse Né Silva Calma Só na qualidade Tom 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 Máximo Meu amigo Beto Frango O teu calor Lá de primavera Ele é a patroa Um abraço pra você Aqui do Tom Mora em teu corpo O que me faz dizer sim Seja amanhã Seja tarde Noite ou madrugada Teu sol derrete Minha resistência Tenho o desejo Do amante Do corpo do amado Por ti Sofro sempre Carências Tudo acabou Entre nós Mas não te esqueci Ainda penso em você E sinto saudade Confesso que Tenho vontade De gostar Deixa eu abraçar aí também O nosso empresário Armindo Ele E a dona Paula E a sua gerente Michilene Eu sei que você Também pensa em mim Lúcio Ceres Eu sei que você Nossa amiga irá Me esqueceu E a Ira Sinto que erramos E o primeiro Quem nos separa E o primeiro A gente nunca esquece Porque o amor Entre nós E a Nádia voltou Vem amor Vamos recomeçar Foi só um engano Vamos voltar Sem você Eu sou muito sozinho Volta pro nosso ninho E não vamos mais separar Não foi por acaso Que a gente se encontrou Não aconteceu DJ Tom Massimo A voz que conquistou o Brasil Já está escrito Lá no livro Do saber E aí? Mesmo antes Da gente nascer Tom, tom, tom Você sem querer E eu sem saber Por você procurava O destino sabe O que vai acontecer Você nasceu Você nasceu Pra mim Eu pra você Nosso amor Não é Um simples caso Ou um acaso A gente se ama Pra valer O nosso encontro Antes foi Premeditado Meu amigo Fábio Um abraço Pra você Pra você Alondri Você Um abraço Pra você também Juntos aí O cumpadre Paulinho Já recordando O senhor Tô 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 Máximo Olha o louco Louco desejo Meu amigo Tião O binho da Nike E são aqui também Com a gente Mais uma noite Sem te ver Olha amanhã Tem caraparu Papai Louco desejo Por você O homem do alô Está lá no caraparu amanhã Mais uma noite Sem te ver E lá vai até meia noite Dito teu nome Bem alto ao ver Tom Máximo Pois você não sai do meu pensamento E aí comitiva Carroça Festa Meu travesseiro Também sente a falta Lendo paixão Dos teus abraços E beijos Molhados Olha o puxo da BR Um louco amor Pode até machucar E aí Gladição Um abraço pra você Meu amigo Só assim meu amor Sei te amar Um louco amor Pode até machucar Mas só assim meu amor Sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar E amigo Jackson Eu vou te amar Eu sei te amar Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim E aí Simone Cada dia que se passa Nosso amor É no pensão Toda a galera aqui ao lado Tchão do Sal Cleiton Da Guanambara Sempre Alô Minha vontade É de cansar Bora Chelsea Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Viva o mar José e Josiane Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Eu te amo E tu me amas E que o nosso amor Nunca vai ter fim Tom, 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 tom Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Todos tão perto de ti, minha vontade é de cantar Ele é o magrão que tá aí, é Ele é a primeira dão Eu te quero Eu também te quero Eu te amo Leandro Paixão é o nome da emoção Segue o homem do Alô, obrigado, aqui no hotel Eu te quero Eu também te quero Ah, 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 ah Ah, ah, ah DJ Tom, solta o som E é pra soltar o som Deixe eu te gamar só um pouquinho Olha o gato Sou um gato louco por carinho Oh, oh, oh Carente de amor É bom E aí, Dinho Estou Vem a mim Cai na brecha, tá na área, rapaz Por favor Por favor Quebra esse gelo aristocrata Venha me alcançar Ser minha cara Oh, oh Em cima do telhado Embaixo do sofá Se a cama quebrar E aí, pessoal De gritar Que é tão bom Miau, 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 miau É isso aí Que eu atrapalho agora Miau, miau, miau Certo está Em meu quintal Jackson A gente empolga A gente empolga muito aí, viu Olha as curicas Pégua Será que ele está com as curicas? Sou um gato louco por carinho Oh, oh Carente de amor É como eu estou Venha me fazer Milu, milu Por favor Quebra esse gelo aristocrata Venha me alcançar Ser minha cara E a migra Ela e a sua paixão Embaixo do sofá Alô, farofa Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom Miau, 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 miau Não atrapalhe agora Miau, miau, miau Miau Certo está Morando em negros E tal Alô, farofa Alô, saber esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me contar E aí, bichibum Me deu uma rotina Eu não quero mais brincar E ela não é Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá Alô, voltou o mundo com ele em oitenta dias ou mais Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá Alô, voltou o mundo com ele em oitenta dias ou mais DJ E a saudade Não sei por que nosso amor ficou assim Lúcio Campos A gente vive brigando Na cidade Do que eu falo você não acredita em mais nada Já andarei E diz que eu sou um esnope Que eu tenho outro alguém Diz pra mim o que é que eu faço Pra você confiar E eu gosto tanto, tanto é de você Não escute o que outros falam É meu mundo, pode ser Confesso se errei Foi sem querer Tom, tom, tom Tom, 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 tom Tom, 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 tom João pede feijão É porque nosso amor ficou assim A gente vive brigando A gente vive brigando Sem razão Do que eu falo você não acredita em mais nada E diz que eu sou um esnope E eu tenho outro alguém E diz pra mim o que é que eu faço Pra você confiar E eu gosto tanto, tanto é de você DJ Tom Márcio A voz que conquistou o Brasil Pode crer Confesso se errei Foi sem querer Tom Máximo Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei Como é que é? E até meu modo de vida eu modifiquei E aí, Beto! E recebi de você um anel Nosso amigo Beto Beto Frango é o nome da emoção E me sumiram Lá de primavera Era meu sonho Mas acontece que um outro alguém eu achei E aí, Magrão? Que me respeite e me ama Cará, parou amanhã? Eu sempre quis E mostro até lhe dizer que eu estou Meio-dia eu já tô lá comendo um peixe Um açaí E um banho De garapé Alô, Sítio! Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você E sem limites Adeus, adeus, meu antigo amor Eu consegui te esquecer E a Glau Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Chelseazinho Adeus, adeus, meu antigo amor Cadê a mulher? Já pulou na piscina? Você, ia, ia, ia Porque é tu que toca a chave do quarto, né, do hotel Silva da Marambaia E recebi de você E recebi de você Um adeus, não te sonho E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho Mas acontece que um outro alguém eu achei Que me respeita e me ama Como eu sempre quis E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus, meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Toca, Tom Lúcio Campos Há momentos no tempo em que paro e penso Que não há mais tempo a perder com você Que o amor é apenas mais um sentimento Todo jogo a vida para resolver Aproveitar os momentos Que há tempos incertos Tornar tudo concreto O que se puder fazer Aproveitar os momentos Que há tempos incertos Tornar tudo concreto O que se puder fazer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer Eu vou até ficar calado Pro cara não brigar com a mulher dele aí Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todinho seu A gente dá certo na cama A gente se ama É pra aquelas mulheres que são ciumenta Olha aí o que ele diz Se não fosse seu ciúme A gente não brigava Se eu fosse você com ele ia acabar Pois estou vendo o princípio do fim Olhe pra os nossos filhos Vão ficar chorando Por nosso amor estão implorando E aí Lúcio Campos, quem tá na área? Vamos conferir o CD Zó Vivo hoje, bora! Video Boy, Franchinha, Josias É tudo Rubinho E agora gravando O Homem Falou Bandeira Branca Ninguém tem um papo Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra de vez acabar Bandeira Branca Ninguém tem um papo O Máximo Eu não quero mais você Porque você só me faz sofrer Eu sinto muito em dizer Você não consegue entender Tire o celular No final de semana eu gosto de lazer Brincar e beber Gosto de estar com você Gosto do clube, a piscina e do futebol Na praia tomando sol Adoro em curto o verão E ela E ela fica com raiva e me olha Me olha Olha a convite Vamos embora Embora Pra disfarçar pra luz Meus amigos Eu falo Estou me sentindo mal Tchau, bye, bye Vira, 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 vira Tom, 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 tom Tom Máximo Tom Máximo Menina do mar E cada na areia Até o sol Quando te vê se incendeia E aí, Beto Não entra na água Deixa a dor E pra cá Você deixou Tanta paixão em meu olhar E aí, Betão Queria ser o sol Pra broncear seu corpo Ser aquelas ondas Que se arrastam a seus pés Ter esse sorriso aqui nos lábios meus Olha a minha boca com os beijos seus Ensina a sua canção DJ Tom Estou enverteçado pelo seu encanto Pedaço de pecado que eu desejo tanto Mergulha no meu coração Morena Sereia O amor que eu sinto é maior Que a maré cheia Eu vivo sonhando Que estou te amando Na areia Você não deu valor no amor Que oferecia a você O meu coração Chorou O que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existe E aí, Franginha Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim Não deu valor em mim Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Eita que tá pegando fogo Alguém que vai me amar Aí você vai saber Que perdeu Pega fogo Pega fogo Pega fogo Pega fogo Alô Tom Máximo Um homem do alô Quero ver cantar Quero ver cantar Quero ver sorrir Quero ver sorrir assim Quero ver cantar Quero ver cantar Quero ver sorrir Quero ver sorrir assim Sua felicidade Me deixa tão feliz Esse querer tão puro Tudo que eu sempre quis Quis pra mim e pra você O nosso jeito de viver Quis pra mim e pra você O nosso jeito de viver Meu bem, meu bem Enquanto eu acordei Foi uma alegria Vamos começar a campanha Eu tô passear Você não estava para me amar E eu vou Vou, vou te procurar Vou, 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 quero te encontrar Para esse sonho, meu bem Realizar Vou, vou, vou te procurar Ateção, Lorena do Carmo Soares Sua habilitação Sua habilitação Vai rolar Tem festa no mormaço Show no africambar Lá no bora-bora O pagode vai rolar Prega, corre solto No oleolar As meninas no lapinha Dançando de calcinha Garotas de programa No locomotiva Agito no pompilho Artistas no xodó Nossa, o Bassano Valdo Ele O seu grão de amor Vai se voar E tudo vai rolar Mais tarde Caraparu Show na pororó Será? Prega, corre solto No Brasil de norte a sul Vai! Na madrugada Minha comitiva vai! Tupinambá Pobre som E rubia Gleice tá em toda, né Gleice? Na madrugada Rolando um prega Tupinambá Pobre som E rubia Tocar O prega veio O prega veio Ele veio pra ficar É um ritmo Gostoso, gostoso De se dançar Quando toco o prega Dentro de qualquer salão Que é um baú de luxo A galera se levanta É confusão Não tinha misturo Não importa se é branca, lorou, preto ou sarara A verdade é que o prega E logo em seguida E logo em seguida A gente puxa Lá do fundo Do baú Estamos apresentando DJ Tom Agora de frente com você Libera o som Prepare as suas emoções Prepare as suas emoções Salta a batida E aí, Beto Pode soltar o som E aí, Beto Solta o som O chamar do finalement É um prazer Estrela A 20m de chuplar É um prazer É um prazer A 20m de chuplar Sei que o tempo não apaga a chama do amor E o destino traçado foi Deus quem traçou Sei que a nossa história nunca vai ter fim Não demora e volta pra mim A distância não apaga a chama do amor O teu jeito diferente foi o que me conquistou Sei que a nossa história nunca vai ter fim Vê se não demora e volta pra mim Vem se em ti, Didi Jefferson toca nossa canção Vem se em ti, Didi Jefferson toca o meu coração Vem se em ti, Didi Jefferson toca nossa canção Vem se em ti, Didi Jefferson toca o meu coração Calma, Lúcio C10, aqui é Experiência na Gravação Esse é o Tiro Chapéu Pra se falar de amor Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero é me refazer Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Você feriu meus sentimentos Mentiu-me, usou e não quer mais Você feriu meus sentimentos Aí amor, quem vai lavar o carro? Sem outro amor vou encontrar Outro amor Outro amor Outro amor Outro amor Marcante, marcante, marcante Tom, Tom Tom Máximo Um homem do alô Um homem do alô Nunca te esqueci Tão adianta mentir O culpado em Paulinho Ao lado do Fábio Alô, Fábio É você Você é minha Daquele jeito DJ Zedil, Sandy Elson Tocando pra nós No furacão do som Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir Se cone toca pra mim No furacão do som DJ Zedil, Sandy Elson E seus melhores Toda vez que eu escuto Sinto o corpo estremecer A verdade que eu sou O maluquinho por você O jeito todo carinhoso Tão gostoso de tocar Se entrega A paixão que faz você dançar Nesse peregru O som que faz você Lembrar E aí, Cígida! Uma paixão DJ Zedil, Sandy Elson E Edil, Sandy Elson Vão tocar Seu coração O som que faz você Lembrar de alguém Uma paixão DJ Zedil, Sandy Elson E Edil, Sandy Elson Vão tocar Já teve dez DJ? Se desse amor Vem pra lá O som que encanta O show de som Vai começar Princípio Negro Vai tocar E esse aí Tá fora do esquadro É o mar A emoção Peraí Pra ficar na sequência É todo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. Me apaixonei, eu sei. E agora não volta atrás. O teu jeito de ser. Me enlouqueceu de ver. Égua clareou na mesa do Silva. Já me marcou o teu sorriso. E o teu olhar. E aí, Tião. Olha o coração aí, Tião. Tudo que eu mais preciso é te deixar. E o parceiro Valdo. E na verdade... Na verdade, vizinho do Tomácio, não é, irmão? Te confessei amor. Égua Silva, arrasgaram! Não teve nenhum valor, mas eu não vou desistir. Já me marcou o teu sorriso. E o teu... Menina do Face, não é, Fraginha? Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Quero você, sei que vou te conquistar. Um abraço pra você, meu DJ! Quero você, sei que vou te conquistar. Não ha nunca pensé seu lugar. Não! Ah! Máximo Foi um vacilo Me perdoa Vejo tudo por um Não termine isso agora Não vai embora Pois quem sabe Um dia a gente aprenda Desculpa mas eu te amo Só sei dizer que te quero E te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo E te peço agora por favor Valeu meu amigo Beto Perdoa meu amor Perdoa por favor Não consigo prestar atenção na aula Não suporto mais o professor Me distraio, fico olhando pro lado E o que faço sai tudo errado Tô cansada de estudar Não consigo me ligar Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti E lá em casa dizem que eu tô estranho Meus colegas se afastam de mim Meus colegas se afastam de mim Eu não posso falar, tenho medo E ninguém pode descobrir meus segredos E aí? Não consigo te esquecer Eu só penso em você Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti Oh, se beijo Você me deu Oh, se beijo Você e eu Oh, se beijo Quero te amar Oh, se beijo Você me deu Oh, se beijo Você e eu, se lhe beijo, quero te amar Se pensas que me enganas, renegando essa paixão Te entregas facilmente, se me olhas sem razão Fizestes conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais Mas voltarás, me relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz, de dar minha vida e levar meu amor Mas voltarás, me relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz, de dar minha vida e levar meu amor São as canções do nosso amor, de um som que toca o sedutor E aí? DJ Betinho, eu vou pedir, que faça essa declaração Eu sei que algum dia você vai ouvir essa canção de amor Estando arrependido, vem correndo, implorando meu perdão Do jeito que te amo, vou entregar-me de corpo, alma e coração É com o Gilson Lorena do Carmo Soares Sua meditação aqui Gilson Tomando o sedutor que contagia hoje o som Gilson DJ Tom Massimo Tom Massimo O top DJ da saudade Tocando sempre O que há de melhor pra você Deixa eu tocar lá do fundão Outra vez volto sozinha no lugar Que era de nós Vou voltar a música Aí Outra vez volto sozinha no lugar Que era de nós Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz No lugar que era de encontro No lugar que era de encontro, só encontro, desencontro e a saudade de você Ando sozinha nos lugares que eram nossos Que perderam o valor sem você Saudade Madrugada Madrugada mais calada do que nunca Vem chegando pra dizer Que é inútil a minha volta Nessa volta Milha com mentira E aí Clavinho Volto sempre a mesma hora Aquela hora Combinada Pros abraços de nós dois E dos abraços Só ficou entre os meus braços Desamor Cadê você? Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais Cadê você? Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir Às vezes faz a gente chorar Saudade Lúcio C10 Lúcio C10 Pioneirismo e competência Canal Júnior Saudade Aqui você encontra os melhores C10